Essa música foi feita em homenagem a todos os solteiros que tá presente aqui no nosso árvore dele Caba na cara, que não era pra ser nós dois Eu tanto confiei depois Cansei de dar murra em ponta de faca Só de lembrar meus olhos lá que mejam de chorar Meu coração e minha mente se estranhando querendo brigar Pra ver se lembro ou paro de lembrar Pode parecer chato, mas é meu desabafo Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo nada Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada Tava na cara, que não era pra ser nós dois Eu tanto confiei depois Cansei de dar murra em ponta de faca Só de lembrar meus olhos lá que mejam de chorar Meu coração e minha mente se estranhando querendo brigar Pra ver se lembro ou paro de lembrar Pode parecer chato, mas é meu desabafo Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo nada Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo nada Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Beijar na boca de quem tá valendo nada Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida Fechar a boca de quem tá valendo nada Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada Vai Nayari, vai Nayari Nayari, você vê Tava na cara Cleozinho, e se te ligar, se atende? Atendo na hora aí Que que é isso? Atendo na hora aí